O ventilador Estratégicamente senti calor, você vem pra cá Boa tarde a todos Boa tarde a todos Boa tarde Pai da Oeste Jesus, seja presente em nossos corações Mais uma vez aqui estamos No décimo primeiro ciclo de palestra Com um tema muito interessante Que toca aquilo que a gente estuda E também passa pelas escrituras E hoje nós temos a oportunidade de ter um especialista Um técnico da área de história Que busca esclarecer todos esses detalhes que passam para nós E o que nós conhecemos de modo geral São as tradições e não os fatos Que chegaram até a produzir essa informação presente Então que a gente tenha o nosso coração aberto E que a gente lembre sempre lá do conselho do Erástico Quando o Ernest Renan publicou o livro dele O Kardec pergunta O Erástico diz que Essas pessoas, esses historiadores Viriam para derrubar esse edifício velho Para que ele pudesse construir um novo edifício Então que as nossas convicções Aliadas com informações que o nosso irmão vai trazer Possam nos ajudar a construir esse novo edifício De conhecimento a respeito da espiritualidade E fazer uma prece inicial O Senhor Permita que neste momento O nosso conhecimento possa se expandir Para que tenhamos uma visão mais ampla da vida Que os bons espíritos possam inspirar o nosso irmão aí E que todo esse conhecimento Fruto do seu trabalho Que venha aqui generosamente nos brindar Que possamos nós aprender Refletir sobre E influenciar Em nosso proceder Em nosso pensar E esse ciclo de palestra Continue Cada vez mais Ampliando a nossa visão de mundo Que a sua paz Que o seu amor Esteja presente em nossos corações Que assim seja Você tem No meio é uma hora Mas se passa um pouquinho mais Agora não Está gostado Então boa tarde A todos A todas Quero agradecer mais uma vez Aí aos companheiros da casa Por me convidarem A estar aqui Eu quero deixar De início dito Eu me sinto muito bem Estar aqui É um prazer estar aqui Nessa casa E espero corresponder A expectativa criada Até todo o Jorge Para essa minha participação aqui Como professor E como professor Não é porque eu tenha Autoridade como professor Mas como professor Na minha prática diária Eu me sinto muito bem Quando eu tenho uma interação Com meus alunos Quando eu consigo dialogar com eles Quando eu não estou como Detentor de uma verdade Que estou transmitindo essa verdade E os meus alunos têm que aceitar essa verdade Porque eu tenho a verdade Não é essa a minha postura Como professor Como acadêmico É muito mais Um esforço de Dividir conhecimentos Dividir experiências Eu agradeço ao Jorge A casa como um todo Porque ao me convidarem Não me determinaram um tema Eu escolhi o tema O tema foi aceito E foi bom para mim Porque eu tive que estudar Eu tive que ler Eu tive que reforçar o que eu já sabia E tive que aprender coisas novas E nesse processo Eu cresci um pouco mais E eu quero poder Nesse tempo que eu tenho aqui Dividir isso com vocês E trocar com vocês Aquilo que eu estudei Eu gostaria que Que o sistema Permitisse Uma troca Onde houvesse Não só no final Mas que pudessemos trocar ideias Mas vamos trocando aqui E vamos trabalhando Dentro daquilo que Me foi proposto Que eu propus Foi aceito E que eu me preparei E eu quero Entre outras coisas Comentar Que A minha última palestra Como historiador Num centro espírita Foi aqui Ano passado É Eu não sou chamado Para falar em centros espíritas Eu vou Uma vez Falo sobre a história do cristianismo Falso sobre o cristianismo E falo sobre o cristianismo As pessoas adoram Me abraçam Me confraternizam Mas nunca mais me chamam Não é? E eu tenho conhecido Essas pessoas que me conhecem pela internet me chamou para fazer uma palestra no centro dele eu fui e falassem judas nos escariotes e falassem sendo grande não é um bota fogo então cheio de gente eu falei lá acho que por três horas um seminário fazendo judas nos escariotes na perspectiva histórica e aí o pessoal gostou muito o pessoal aplaudiu e tal e não você não vai voltar aqui de novo de novo e não vou não tem mais e aí um dia eu perguntei a ele é a minha pergunta pra ele foi é qual foi a repercussão da minha palestra não quero saber se eles gostaram da palestra o cara só foi a repercussão qual foi o efeito dela as pessoas pensaram refletindo discutiu criou um mundo de estudo sobre isso não é o que isso agregou ao conhecimento deles e foi assim olha o pessoal lá disso estranhou o pessoal lá ficou meio decepcionado domingo por quando eu levei lá no centro acharam que uma pessoa como eu não deveria ir ao centro falar e aí não sou chamado eu falei eu eu estava eu fui para a gente ter um recurso é numa livraria católica e eu vi engraçado né eu não vou convidar uma falha entre os espíritas mas falam em igrejas evangélicas e igrejas católicas e aí o dia dele um desses cursos que eu estava dando na uma livraria católica super tranquilo e aí uma senhora uma senhorinha e eu disse eu posso falar agora eu falei claro pode falar olha antes de vir do seu curso eu conversei com o padre da minha paróquia que ia fazer um curso com o senhor eu falei puxa que legal e aí ela respondeu ele me disse que era que eu abri o olho com o senhor porque o senhor é um lobo vestido de ovelha e aí ela não é o primeiro intervalo que teve com o cafezinho ela saiu não voltou mais quer dizer a profecia se confirmou e ela sentiu que eu era realmente um lobo seja o que for ela e isso vai acontecendo e a casa ainda 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 me chamam eu sempre acho que essa foi a última e aí mas não pensem que isso é só comigo eu queria me mencionar aqui um grande amigo que eu tenho conversamos sobre isso antes do grande amigo que eu tenho um pastor evangélico que ele passa pelas mesmas situações ele faz as suas pregações evangélicas com base na bíblia mas ele é um pastor que é uma culpa na maré e não compactua com o que acontece com essa visão mais comercial da fé e o que acontece com ele ele não é chamado para eventos lá na cidade onde ele é ele é excluído e segregado então o que o que eu enfrento não estou colocando como vítima nem como marte mas o meu exemplo exemplo desse amigo é pra mim são emblemáticos naquela situação onde eu sinto muito não ter conseguido ver a palestra do sábado passado do embate entre fé e razão e ainda que o espiritismo tem uma proposta de unir ciência e religião me parece que uma coisa é a proposta espiritismo outra coisa é o que os espíritos praticam no livro no discurso pra fora aqui nós fazemos um diálogo entre ciência e religião entre fé e razão mas na experiência do dia a dia está muito longe muito longe e ou seja não me lembro se eu já falei isso aqui se eu não falei eu não falei eu vou fazer vocês esqueceram que vai ser a novidade uma vez eu estava numa época que eu estava falando sobre o apóstolo paulo a perspectiva histórica eu estava sendo chamado para falar sobre o paulo nos santos espíritas e aí teve um centro que eu fui me chamar lá de Aperataguai eu fui lá fiz a minha palestra no paulo uma perspectiva histórica quando terminou a palestra o dirigente da reunião chamou lá alguém não me lembro mais se presidente, se dirigente não me lembro mais para fazer a prece de encerramento e aí o moço aceitou veio ficou de pé para fazer a prece de encerramento e ele começa a prece dele assim Jesus amado mestre obrigado por estar aqui no centro lembrando que nós não precisamos do paulo histórico nós não precisamos do historiador e aí começou como é que eu vou dizer a botar por terra a minha apresentação agradecendo a Jesus porque ele precisava de mim por uma questão de educação eu permaneci lá sentado mas eu acho que não seria talvez um desrespeito se eu tivesse me levantado e tivesse saído no meio da prece porque ele estava ali mostrando todo o seu descontentamento e o que eu estava falando mas no meio de uma prece usando a prece para dizer não gostei do que você falou seria mais honrado da parte dele se tivesse feito uma prece padrão terminou a prece posso começar um motivo? olha não concordei não gostei feriu minha fé e tal e tal não é aquele jeito né e aí quer dizer foram se somando experiências desse tipo e assim quando eu recebi o convite quando eu recebi o convite eu comecei a recusar os convites porque não não irei lá para falar o que eles querem ouvir se vocês querem alguém que fala como vocês querem ouvir chama o outro não a mim mostrando que ainda é muito da boa para fora é muito discurso de que o espiritismo tem uma fé na sua assinada ela ainda não é a sua assinada mas não vim aqui para discutir espiritismo não me lido mais nessa área não trepando mais nenhum não me lido não sei lá e a proposta é os 10 mandamentos ou o decálogo estou deixando em meu e-mail porque como o Jorge vai colocar esse vídeo na internet as pessoas vão poder entrar em contato comigo para tirar dúvidas ou qualquer outra coisa sobre o que eu vou falar aqui e aí vamos fazer um acordo eu vou falar sobre os 10 mandamentos numa perspectiva histórica ou histórica e social a partir do que os historiadores do que os arqueólogos cristãos judeus e não religiosos têm dito sobre esse livro esses mandamentos e o livro que o Paulo está inserido e aí como o Jorge abriu abriu aqui a reunião não vamos perder isso eu vou fazer uma apresentação um estudo histórico vocês vão filtrar do jeito que vocês se sentirem desmostros vai filtrar o que eu vou falar mas também vai ser fundamental que vocês não precisam concordar o que eu estou falando o que eu vou trazer aqui são autores historiadores pesquisadores que trabalham nessa área há muito tempo com base nas minhas reflexões sobre o que eles falaram vocês vão filtrar isso vocês vão receber isso vocês vão pensar por vocês mesmos não precisam concordar comigo e mesmo que isso não concordar e trouxer perguntas é bom porque não obriga a pensar e eu gostaria muito que essa essa palestra e as coisas que eu fiz aqui sempre servissem como ponta de partida para debates discussões reflexões posteriormente e mais também o que eu vou fazer aqui como uma palestra me parece que seria adequado um curso com mais tempo para se discutir algumas coisas eu vou ter que ter passar rápido e inclusive espero que vocês não me processem impor propaganda em canosa porque eu não vou falar dos dez mandamentos vou falar de alguns mandamentos então eu não processem impor propaganda em canosa porque eu venho para os dez então eu não vou falar dos dez vou falar de alguns mandamentos tá então vamos lá para começar para falar eu quero primeiro fazer uma introdução e a gente tem uma introdução do próprio estudo em si mas entendo como sendo necessário fazer algumas introduções preparar o caminho para onde eu quero chegar com vocês tá primeira as abordagens modernas aos textos antigos é um problema e isso tem prejuízo o modo como nós modernos lemos abordamos e analisamos textos antigos um texto escrito no século 6 antes de Cristo um texto escrito no século 1 depois de Cristo aí chega chegamos nós aqui no século 20 e 21 como é que a gente lê esse texto do século 1 não só para onde eu quero chegar o modo o passado é um país estrangeiro entenda o que eu quero dizer quem vivia no século 1 não tinha os mesmos problemas das mesmas questões que nós temos hoje no século 20 e 21 claro há questões que são digamos assim perpassam os séculos porque nascemos porque morremos porque sofremos são questões da própria existência humana ok mas o modo como se lida com esses problemas com essas questões no século 1 não é da mesma forma que se lida no século 20 muita água já rolou por debaixo dessa ponte muito conhecimento já se adquiriu muitas lutas já tiveram então há um problema que gera um prejuízo o modo como se aborda um texto antigo por nós leitores modernos e qual é o prejuízo disso? é que a gente acaba querendo projetar num texto do século 1 depois de Cristo no século 6 antes de Cristo conceitos e doutrinas de hoje lá naquele tempo e aí aquele texto não fala aquilo nunca quis dizer aquilo mas nós torcemos o texto e dizemos olha está aqui a prova o texto diz e aí entra a questão dos filtros de leitura então você pega um texto bíblico se um católico ler um texto bíblico ele vai encontrar no texto bíblico todas as confirmações que a sua doutrina católica no mesmo modo do evangelho e no mesmo modo do espírita o espírita vai pegar um texto do século 6 onde o Cristo vai dizer olha está aqui a prova da reencarnação na bíblia cuidado não necessariamente aquele texto está com a reencarnação na bíblia é a abordagem do leitor moderno a um texto antigo cheio de doutrinas cheio de concepções cheio de visões que vai buscar naquele texto a confirmação do que ele quer que o texto diga está certo claro é vocês não precisam concordar comigo vocês podem continuar lendo os textos bíblicos como vocês quiserem como os outros leem mas eu vejo claramente o prejuízo quando se lê textos da antiguidade a partir do olhar do presente forçando o texto a dizer o que ele não disse e o que é também prejudicial é que muitas vezes ou na maioria das vezes esses textos são lidos fora de contexto em que eles foram produzidos além de me tirar do contexto que o texto diz é muito também comum pensar versículos tira o versículo e lê aquele versículo como se aquele versículo não tivesse nenhuma relação com o texto no qual ele foi tirado claro tirou o versículo no texto e leu o versículo pelo versículo ele vai dizer tudo o que você quiser reintroduja esse versículo no texto vê o que vem antes vê o que vem depois não tem nada a ver com o que você está valendo tá então o passado era um país estrangeiro o modo como essas pessoas relacionavam-se entre si o modo como essas pessoas viam a si mesmas o modo como essas pessoas tinham expectativas de futuro não são as mesmas da nossa além disso os textos antigos não são inocentes o que eu quero dizer com isso é que quem escreveu esses textos não escreveu primeiro os dois que nesse texto agora no século 6 antes de Cristo porque lá no século 21 nem sabe ele nem sabia que eu ia existir eles estão escrevendo pra quem? pra eles mesmos e aí quando estão escrevendo pra eles mesmos é no seu contexto é nas suas demandas é nas suas necessidades são as suas exigências então aquele autor escreveu tal palavra tal frase não foi pra mim foi pra explicar justificar fortalecer alguma coisa do momento que eu estava vivendo nada além disso de modo que esses textos não são inocentes porque quem está escrevendo esse texto está escrevendo com uma dada intenção ele tem um objetivo quando escreve aquilo ele está escrevendo coisas que estão acontecendo com ele hoje mas ao escrever ele escreve que aquilo aconteceu 3 mil anos antes mas não é isso esses textos não são inocentes o problema é que as pessoas vão ao texto bíblico leem o texto bíblico e olha ele está dizendo que foi assim que aconteceu então foi assim que aconteceu e aí eu já também criei o problema porque me lembro que certa feita eu estava no centro e eu falei alguma coisa próxima a isso e aí um senhor no público falou assim vou chegar em casa e vou tacar fogo na minha bíblia eu falei não faça isso eu não quero que você tacar fogo na sua bíblia ou seja ele já interpretou distorceu o que eu falei e o que é pior levou ao extremo não é para levar ao extremo é para pensar refletir o que eu estou falando não é? então as abordagens modernas aos textos antigos geram prejuízos porque fazemos os textos falarem o que eles nunca falaram as pessoas que escrevem esses textos vivem e vivam numa época que não é a mesma da nossa por mais que as questões possam ser semelhantes as respostas não são semelhantes todo problema surge quando a gente quer que o texto diga o que nós queremos ouvir e não é para isso então os estudos da bíblia hebraica passaram por mudanças de paradigmas de modelos mas é importante que são mudanças que ainda estão nos ciclos acadêmicos não chegaram ainda para além do ciclo acadêmico mesmo aquele que estuda no ciclo acadêmico e tem que falar para o público ele se limita ele se restringe para não dizer certas coisas pelo receio de que ao falar ele enfraqueça a fé nas pessoas mas posso adiantar para vocês que hoje o conhecimento que se tem sobre a bíblia sofreu muitas mudanças porque a porte da arqueologia a arqueologia é uma grande aliada dos estudos bíblicos muitas vezes um texto bíblico fala alguma coisa e aí a arqueologia não encontra nada aqui nos lugares onde o texto bíblico diz que aconteceu certo então eu vou dar um exemplo aqui bem básico e é do novo testamento Lucas 4 e Jesus entrou em uma sinagoga em Nazaré e leu o rodo da lei Lucas 4 e aí o leitor imagina Jesus chegando em Nazaré é entrando numa sinagoga reticências e aí os arqueólogos pesquisando em Nazaré desde os anos 60 do século XX quase toda Nazaré já foi já pesquisada pelos arqueólogos não foram no contrário nenhuma fundação de sinagoga em Nazaré podendo afirmar que em Nazaré não havia sinagoga esse autor do evangelho de Lucas cria um episódio em que Jesus entra na sinagoga em Nazaré então a arqueologia nesse caso ela ajuda uma grande aliada para no caso mostrar que esse texto ele não é essa parte o texto não é autêntico certo diálogos com especialistas os estudos bíblicos em geral eles giravam em torno da própria bíblia lia-se a bíblia pela bíblia procurava se entender a bíblia a partir da própria bíblia os textos bíblicos explicavam os textos bíblicos no entanto havia pesquisadores historiadores que estudavam a região onde hoje é Israel a Síria o Líbano pesquisavam as documentações de lá os reis os políticos as batalhas e começaram a trazer informações que em alguns casos confirmavam a bíblia e em outros casos colocavam em dúvida o relato bíblico quando os historiadores bíblicos começaram a se aproximar para dialogar com pesquisadores das culturas ao redor obrigou a uma revisão do próprio texto bíblico a perceber que o texto bíblico tem história mas também tem lenda certo? já já eu aprofundo um pouco isso além disso mudanças de paradigma foram trazidas por avanços na crítica literária a compreensão dos gêneros literários e também das traduções certo? então vamos tentar esclarecer esse próprio criança pequena em casa quando quer contar uma historinha para aquela criança para dormir por exemplo vai pegar um livro de terror? não vai pegar um jornal livro de criança? não vai pegar um relatório de finanças para ler o que? um ponto de fadas fábulas alguma coisa assim certo? para determinados momentos existem determinados textos específicos para aquilo certo? então quando um autor vai escrever um texto dentro daquele gênero literário ele é obrigado a obedecer o modo de escrever daquele gênero se ele sai aquele gênero se descaracteriza isso não sabe ou não? então existe um modo de escrever contos de terror existe um modo de escrever contos de infantil então ao saber que ao deslendar que a bíblia hebraica ela é permeada com gêneros literários diferentes certo? então ou seja certas passagens que eram tidas como históricas percebeu que elas eram gêneros literários e traduções muitas vezes se trabalha com uma tradução de uma palavra por muitos e muitos anos e aí nesse diálogo com o especialista de outras áreas percebe-se que por exemplo uma dada palavra ela não é original daquele ambiente era uma adaptação de uma palavra que vem de uma outra cultura e que lá tem um outro significado que muda totalmente o modo como se estava lendo aquele texto porque quem está lendo somos nós porque inclusive na hora de traduzir se escolhe uma tradução que confirme a minha doutrina e não aquilo que o texto estava dizendo está me acompanhando? é uma introdução longa o que eu estou fazendo mas a mim parece que é para dar chão com o que eu vou falar com o que eu já estou falando até não é? e aí quando eu falo de arqueologia é importante fazer uma ressalva o livro A Bíblia Tinha Razão do Werner Keller ele não é arqueólogo é um escritor alemão que escreveu isso nos anos 50 e lá a minha introdução ele coloca diante da enorme quantidade de resultados de pesquisas autênticos e seguros convenci-me apesar da opinião da crítica cética de que desde o século do luminismo até nossos dias tentava diminuir o valor documentário da Bíblia de que a Bíblia tinha razão eu não recomendo esse livro para ninguém um dia eu estava falando uma palestra na Unig e eu fui falar assim não recomendo esse livro para ninguém aí uma jovem que estava desde o começo resistindo a tudo que eu estava falando eu não falei assim não ler esse livro ela soltou assim agora eu vou comprar ela estava tão resistente a gente no que eu estava dizendo que se eu fosse para qualquer coisa ela faria o contrário de propósito por que eu não recomendo esse livro porque já há outros livros posterior a ele que mostram que esse moço o Hermann Keller qual o problema dele ele pegou a arqueologia e fez com que a arqueologia confirmasse a Bíblia e esse não é o processo então pela Bíblia Josué derrubou o muro de Jericó ok aí as escavações encontraram um muro o muro o muro da minha casa não aqui ó encontrei um muro de Jericó não é? então então com muito cuidado quando a arqueologia dizer alguma coisa por isso tem que ter esse cuidado saber o que é escondido é muito comum as pessoas me procurarem conversarem comigo ah porque eu fiz um livro de Jane um documentário no Discovery muito bom muito bom não vou aprofundar a discussão então esse livro eu não recomendo porque é o tipo de arqueologia ou de pesquisa como na arqueologia que se faz onde a arqueologia tem que provar o texto bíblico ela não tem que provar ela pode provar certo? porque está se colocando a vida em primazia em relação a todo o resto porque os textos não são inocentes ok vamos falar então depois dessa introdução um pouco teórica talvez muito abstrata subjetiva da Torá Torá ou Petateu que também é um termo que está em discussão se existe se é o ideal Petateuco ou Exateuco porque também se discute o livro de Josué fazendo parte da Petateuco qualquer maneira a Torá ou Petateu os cinco livros atribuídos a Moisés mas Moisés não escreveu nenhum desses livros a Torá ela é resultado de um processo literário longo antecedido também por um processo de transmissão oral das tradições dos hebreus inicialmente oral e depois escrito ela foi escrita de acordo com várias evidências num processo que se iniciou no século oito antes da Era Comum ou antes de Cristo iniciou no século oito os religiosos gostam de ouvir ou de dizer que ela foi escrita no século quatorze não volta e volta bastante isso aí século oito século sétimo século seis e o Pentateuco é uma criação da monarquia de Israel e de Judá para defender a ideologia e as necessidades do reino de Judá é o texto não é inocente nós temos um povo formando uma monarquia um reinado esse texto é escrito para legitimar a ideologia e as necessidades daquele povo espero que isso fique claro quando eu começar a apresentar mais à frente apesar de não ser considerada historicamente inútil a Bíblia não ocupa mais um lugar privilegiado de editar as normas para a reconstrução do passado de Israel e aqui um problema que eu me deparo com um professor de ensino médio é que nos livros didáticos que o médio distribui quando se fala dos povos antigos felícios sumérios egípcios assírios babilônios usam-se de sugestões aleatórias quando se chega para falar do povo hebreu qual é a fonte a Bíblia eu já mandei e-mails para as editoras comentando esse fato olha a Bíblia não é confiável no todo para falar para os alunos para os jovens da história do povo hebreu muito do que está ali foi escrito muito depois dos passos narrados e colorido de acordo com a intenção da época e de quem escreveu e até um dia eu fiz uma comparação nos livros didáticos quando eles falam de Malmé que é uma tradução errada do nome do profeta do aluno mas fiquemos com o Malmé quando o livro didático fala de Malmé fala assim Malmé diz que recebi do anjo do corão do anjo de Gabriel diz quando você pega o mesmo didático e faz dos hebreus Moisés recebeu de Deus os dez mandamentos percebe? o Malmé diz o Moisés recebeu e aí eu mando os e-mails e não recebo nenhum retorno e na escola essa parte dos hebreus eu pulo no ensino me constrange trabalhar os hebreus com os alunos usando o livro didático que segue a Bíblia como se a Bíblia fosse uma fonte histórica confiável sobre aquele período da história para aquele curso certo? então ideia central aqui analisada em perspectiva histórico-social o Pentateu é um escrito muito posterior aos fatos que ele diz narrar e quando os escritos tinham uma intenção que era dar legitimidade ao reino do Judá ideologias ideologias e necessidades oi? nada não só há um amplo consenso de que os israelitas reconheciam a existência de diferentes individuais porque também é senso comum que o primeiro povo monoteínte da história foram os hebreus como se eles do nada da noite para o dia ou já no seu surgimento fossem monoteístas e eu vou desconstruir isso agora há um amplo reconhecimento exatamente em função da arqueologia e do diálogo com especialistas de outras áreas de estudo e também da análise literária que garantem asseguram que os israelitas reconheciam a existência de outros deuses de outras divindades por exemplo o Fultoristar o Fultoristar Abaal ok o que o mais reconhecido da época era o que o Fultoristar vários vários a questão é o que o texto bíblico fala a questão é o que a arqueologia está trazendo o Panteão Jarelita primitivo estava organizado como uma hierarquia de poderes aquela imagem ali é uma das imagens é óbvio ela não está a aparecer ela é uma pintura que contribuiu muito contribuiu muito para essa compreensão de que os israelitas eles eram politeístas antes de serem monoteístas aquela figura essa figura aqui aqui está a inscrição do que a figura representa ela é no século 13 antes da era comum ou antes de Cristo e nessa inscrição sobre essa figura aqui está escrito Yavé de Deus e sua esposa Asher então os israelitas antes de assumirem o monoteísmo do Deus único eles criam em vários deuses ocupando um panteão nesse panteão no topo da hierarquia ficava El e sua esposa Asherah El depois vira Yavé e depois vira Deus e El e Asherah tinham filhos os filhos de Evoim então pessoal às vezes eu identifico uma certa confusão quando as pessoas leem por exemplo o relato de Gênesis quando veem os deuses e Deus mudando o singular para o plural eles já passaram por essa situação num grupo de estudo é porque esses textos são populações de vários textos diferentes que vão harmonizar o politeísmo com o monoteísmo que vai emergir os jairistas não eram monoteístas eles se tornaram monoteístas e isso não foi uma evolução não foi um progresso como se o monoteísmo fosse melhor que o politeísta não foi uma evolução muito menos uma revolução foi uma inovação de acordo com necessidades e ideologias ideologias está claro o que eu falava essa inscrição essa gravação essa inscrição arqueológica evidentemente é natural para ter até hoje provocado o debate uma grande parte dos pesquisadores afirmam que a Xerá é a esposa de Aver a esposa de El outros vão dizer que não é bem assim e aqui o que acontece vão dizer que isso é um culto cananita e não israelita mas hoje também a arqueologia mostra que também é uma forçação de barra pensar que Israel é uma coisa e Canaã é outra que eles são inimigos estão todos mergulhados na mesma cultura e aí no livro de Juízes capítulo 5 versículo 4 ele é aquele caso que a Bíblia tinha razão desculpa brincadeira porque a arqueologia mostra que o culto a Yavé acontecia muito fortemente em Seir e aí hoje quando a gente vê o texto de um olhar de hoje Yavé quando saísse de Seir quando avançaste nas planícies de Edom a terra tremeu o que a gente pensa né que Yavé é Deus saiu de Seir e passou por Edom a gente visualiza e dramatiza uma cena mas isso não é isso ele está apenas apontando que o culto a Yavé um dos seus pontos focais originais era em Seir e depois foi transportado para Edom até chegar onde de Emael certo eles adotaram o culto a Yavé e aqui juízo 5 5 eu não trouxe a minha Bíblia na Bíblia o melhor que seja o melhor que seja os montes de Emael na presença de El o do Sinai diante de Yavé o Deus de Israel são dois deuses ali mas quando você pega a Bíblia o melhor que seja vai estar assim os montes de Emael na presença de Deus o do Sinai diante de Yavé o Deus de Israel ou diante de Deus de Israel o texto não fica completamente sem sentido os montes dados diante de Deus diante de Deus mas quando se vai no texto no hebraico os autores originais usaram El em oposição a Yavé o texto bíblico tem hora que ele troca El por Yavé mas ele junta os dois como sendo um só e aí como é que se salva o texto ah são diferentes os nomes do mesmo Deus não são deuses diferentes são crenças em deuses diferentes politenistas e aí eu quero oferecer uma observação porque às vezes tem pessoas que não são pesquisadoras e que querem dar uma nova produção a Bíblia forçando o texto a dizer o que ele não diz sem dialogar com arqueologia sem dialogar com pesquisadores do Instituto Tassírios da região Mediterrânea nem conversando com críticos literários ou filólogos que sejam que produz um trabalho que as pessoas levam a sério mas não é para levar a sério respeita o senhor que fez o trabalho lá o trabalho dele não é confiável não é aceitável pois bem o monoteiro vai emergir então um dado que a historiografia ou a arqueologia aponta os israelitas eram politeístas criam até que a ver tinha uma esposa a Xerá criam vários outros velhos mas vai se tornar um monoteísta como isso acontece? muitas evidências têm sido descobertas do culto a Xerá deus da fertilidade e outros deuses canamitas então desculpa o texto do slide pois bem o monoteísmo emergiu ao longo de um processo lento e contínuo conduzido por uma parcela de população israelita um grupo dentro da população israelita entendeu que seria bom que eles fossem monoteístas tá legal? como é que se dá isso? matando as outras divindades mas como é que você mata uma divindade? não tem como não tem como espaciar cheirar não tem como você matar mas você não há ignorar a existência e existência e a esposa não basta não basta ignorar é preciso criar uma narrativa transmiti-la entre o povo onde nessa narrativa o Deus que eu quero que prevaleça derrota o Deus que eu quero que desapareça tá claro que eu falei? tá entendendo então você cria uma narrativa dizendo que o meu Deus o meu monoteísmo é tão poderoso que derrotou aquele outro Deus você vai continuar seguindo idolatrando um Deus que perdeu o meu Deus ou você vai seguir o meu Deus? então quando você pega uma narrativa como a de Elias e os profetas de Baal a tendência é ler aquilo como uma novela você imagina a cena Elias combatendo com os profetas de Baal e Deus manda um raio e Baal os profetas de Baal são todos mortos e aí uma pessoa que ouve aquilo poxa se Deus e a fé derrotou os profetas de Baal é porque Baal é inferior e se é inferior não vou nem mais pontuar só que esse texto ele não é a dramatização de um fato ele é a legalização dessa disputa na paraformação de um monoteísmo você não sabe não ninguém quer que é o lado de uma tarde claro claro então uma forma de fortalecer e solidificar o monoteísmo é na criação de histórias de lendas de narrativas de discursos onde Iavé derrota os outros deuses então há outra narrativa em que Jeová ou Iavé derrota um monstro marinho uma serpente do mar que é também uma divindade de cultos mesopotâmicos no início eu comecei dizendo o prejuízo da leitura moderna desde os antigos a gente quer ter uma narrativa com personagens e um enredo a gente pensa que o aconteceu e está até inscrito no teatro aquilo mas a historiografia vem mostrar que aquilo ali são narrativas criadas nesse processo de eliminação dos outros deuses para que no fim prevaleça apenas um único deus um deus é o que vira Javé ou Iavé que daqui a pouco mais uns pavos da frente ele criou o universo ele é aquele que protege um povo para o seguinte ele é dono do mundo e aí os que não estão aqui tem que vir para cá estão entendendo pessoal então o monoteísmo ele emerge aí entram as discussões os debates por que formou-se o monoteísmo e aí vão divergir bastante porque nós não temos nenhum documento onde o autor escreveu assim vamos seguir o monoteísmo isso não existe ele foi se formando gradativamente mas a leitura do texto vai se percebendo como esses outros deuses vão sendo colocados de lado derrotados mostrando a superioridade desse deus Javé pois bem não obstante a reivindicação dos autores israelitas pela origem divina das coleções legais os indícios arqueológicos do antigo oriente próximo eliminam qualquer noção de lex ex miglu ou seja que a lei apareceu do nada quando se pegam as leis da Torá que Moisés diz que recebeu de Deus quando se lê a Bíblia pela Bíblia ok Moisés recebeu as leis de Deus revelação divina porém quando vai se vai dialogar com especialistas da cultura antita da cultura canalita como se estuda o código de Amorabe que são textos muito anteriores ao texto bíblico muitas daquelas leis que Moisés diz que recebeu de Deus já estavam lá e esses povos estavam em permanente contato cultural eu tenho amigos judeus professores de história que não tem nenhum problema em afirmar que muitos dos textos bíblicos e aí vai fazer um eufemismo são empréstimos culturais das culturas externas eu diria não piratiou é pirata ele está contrabandeando não, não é empréstimo cultural eu tenho uma cópia do código de Amorabe então você pega o código de Amorabe claro é uma leitura superficial mas você pega o código de Amorabe há várias leis do código de Amorabe que estão no teronome e quando os hebreus passavam ao longo da sua existência não passavam na Babilônia não passavam na Mesopotâmia não passavam na Egito não também é lenda mas eles passavam na Babilônia eles tinham um período junto com os persas e esse é o outro ponto central o deus e a vé o deus judeu ele fazia o bem e ele fazia o mal ele fazia tanto o bem quanto o mal sendo que os persas tinham o deus do bem e o deus do mal depois que os hebreus passam um tempo junto dos persas que eles voltam eles remodelam a sua crença e passam a ter um deus que só faz o bem e os deus do mal então muito do judaísmo muito do cristianismo muito mesmo quase tudo não é original são reapropriações e ressignificações dos cultos e gressas do entorno estão me entendendo ou não? certo? então quando se lê o laboratório tudo o que está ali se encontra já presente em outras culturas anteriores a eles o decálogo em perspectiva histórica ou social não constitui portanto uma série original e completa em si os dez mandamentos não são uma série original mas é uma composição de frases pertencentes a três séries distintas tá ok? porque qual é o nosso imaginário? Moisés subiu no monte Sinai e desceu com as tábuas ou com as pedras com as dez isso é na perspectiva religiosa mas as pesquisas históricas já desconstruíram isso por uma série de elementos que eu não vou aprofundar aqui não é? hoje está bem claro que os dez mandamentos alguém pegou compilou várias leis escolheu dez aí a questão é por que dez? por que não doze? por que não oito? mas escolheu dez para fazermos o decálogo e aí os mandamentos com exceção do primeiro são princípios sócio-jurídicos e não possuem invalidade universal no caráter atemporal vou explicar o que eu quero dizer com isso daqui um pouco mais à frente mas a tendência é pensar que os dez mandamentos servem para todos sempre em qualquer lugar não não servem originalmente quando foram escritos não foram pensados para valer para toda a humanidade e nem para todo o sempre foi pensado para servir para aquele contexto em que eles foram produzidos e isso tem problemas eles podem passar por problemas em relação a isso vejamos propósito para uma revelação a alegação pentateuca da revelação divina fez emergir um conjunto inteiramente novo de questões religiosas e éticas que problemas são esses se Deus é Deus ele não falha ele é perfeito certo mas acontece que esses hebreus esses judeus já inimigos ao longo das suas vivências eles vão se deparar com questões éticas sérias como explicar isso como explicar o dilúvio o que Deus exterminou toda a humanidade lembrando lembrando que a narrativa do dilúvio já fazia parte do épo de Gilgamesh que é muito anterior às narrativas bíblicas então também hoje é tranquilo dizer que a narrativa do dilúvio de Noé é um empréstimo cultural dos hebreus da narrativa de Gilgamesh muito tranquilo isso a falibilidade e o arrependimento de Javé demandaram as portas urgentes prestem atenção eu não estou reconstruindo um culto de leis eu estou recebendo de Deus certo não sou eu não somos nós que sentamos e tivemos uma lei de um congresso não, não as leis eram prontas para nós de Deus certo logo são leis imutáveis porque se fossem imutáveis Deus seria imutável mas os próprios herdeus reconhecem que Deus é falível eles se arrependem do que fez não é essa a narrativa do dilúvio e Deus com tanta imoralidade se arrependeu e mandou todo mundo e separou as sociedades avançam as sociedades crescem as sociedades entram em contato com outras sociedades surgem questões que enquanto aquele grupo social está restrito a um dado lugar as questões do cotidiano são as mesmas está chovendo é sol tem que plantar tem que caçar tem que colher tem que casar tem que ter filhos começou a crescer começou a migrar começou a encontrar outros povos que tem outras culturas guerrilhou vão surgir perguntas mas quem é esse povo? de onde ele vem? por que ele pensa assim e não pensa daquele jeito? quem é o Deus dele? essas questões vão acabar repercutindo na própria crença deles e ele contém essa crença deles para que ela não perca solidez ela vai ter que ser reformulada para dar conta que nós podemos estou entendendo ou não, pessoal? mas existe o problema daquela revelação será que Deus não previu aquilo quando revelou? é uma questão séria como é que fica a minha fé em Deus se a lei que revelou para mim não dá não dá conta da situação que eu estou vivendo hoje e esse é o problema os judeus inclusive enfrentam não é? eu tenho amigo judeu que ele fala de acordo com o judaísmo no sábado ninguém faz nada é o shabat e aí eu moro num prédio se eu aperto o botão do elevador é trabalho se no sábado eu aperto o botão do elevador eu estou trabalhando estou falando alguma coisa estou falando o que eu conheço estou quebrando o shabat o que fazer então? quando se criou a ideia do shabat ninguém pensou em elevador como é que se faz? cria-se um elevador que todo sábado automático a gente sobe e desce sem precisar apertar então o cara não é elevador ele não faz o seu próximo ele não descumpre a lei percebe? como novas situações sociais colidem com o texto revelado e obrigam a pessoa para que não perder a fé no texto revelado ela tem que criar subterfusos para manter um texto vivo percebe o problema de um texto revelado uma revelação se você não souber negociar isso certo? o melhor passo para a análise do decálogo é compreender o seu prólogo entender o que antecede o decálogo no ensino em si os dez mandamentos em si Êxodo 20 versículo 1 Deus pronunciou todas estas palavras dizendo eu sou Yavé teu Deus que te fez sair da terra do Egito da casa da escravidão como é a ideia que esse primeiro versículo que antecede o dez mandamento está passando para a gente vocês vocês estamos aqui estamos aqui aquela porta ali fechou estamos estrelos princípio de incêndio ou de alagamento seja o que for eu vou ali consigo abrir aquela porta vocês vão fazer o que? vão sair vão se libertar chegou lá fora você vai agradecer vai agradecer bom eu sou lá que libertei vocês do fogo ou da água ou querer alguma coisa de troca está claro? não vocês podem seguir vocês podem seguir a vontade aí não precisa nem lembrar mais de mim vocês vão ter que se retribuir de alguma forma certo? então eu sou o senhor teu Deus e te fiz sair da terra do Egito da casa até de não eu dei a você uma liberdade que eles não tinham certo? até aqui não vem mas vejamos o próximo logo o seguinte e gente peraí eu pulei eu pulei o 2 eu pulei aqui o primeiro mandamento espera a camisão seja peso do 20 não é isso mesmo gente desculpa eu sou o senhor teu Deus que é o prólogo aí o primeiro mandamento no caso eu botei 3 né mas é o versículo 3 não terás outros deuses diante de mim um comando uma ordem uma ordem que exerce controle sobre aquelas pessoas os primeiros mandamentos do decálogo reforçam legitimam usando o discurso de Deus uma ordem uma coisa é Deus enquanto conceito ou enquanto um ser outra coisa é o discurso de Deus o discurso sobre Deus na minha boca porque esse texto aí diz-se que Moisés recebeu se alguém em nome dele não ele estava sozinho logo você tem que aceitar o que ele diz tal qual quando se diz que o profeta Noamé recebeu do anjo Gabriel as revelações de Alá não tinha outra testemunha para isso então uma coisa é Deus enquanto conceito ou enquanto um ser outra coisa é o discurso falado sobre Deus uma pessoa se colocar como porta-voz ou portadora de uma mensagem recebida de Deus como você vai contestar isso? vira um axioma vira um axioma se você quiser que vira um axioma se você quiser aceitar aquela pessoa que está falando dizendo que Deus falou para ela e isso vai isso se matiza em diferentes lados pessoas que dizem que viram Jesus que dizem que viram a Maria que dizem que viram o Israel de Menezes e por aí vai ou você acredita ou você não acredita o problema além do crer ou não crer é como isso está sendo usado para exercer controle das pessoas estão entendendo? então vejam eu quero eu quero que esse povo seja monoteísta como é que eu faço? subi do monte fiquei lá 40 dias desci do monte com leis eu que escrevi? não recebi de Deus e o que essa lei diz? olha uma primeira linha não terás outros deuses dentro de mim se você não concorda segue todo mundo se você concorda eu tenho então identidade contigo você é do meu povo então o decálogo é muito mais um texto de controle social do que qualquer outra coisa que vai reafirmar nos seus primeiros mandamentos o monoteísmo vejamos agora o segundo não farás para ti imagem estúpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus ou embaixo da terra ou nas águas que estão debaixo da terra vamos voltar não terá outros deuses o segundo mandamento é quase um reforço do primeiro ainda dentro dessa linha da consolidação do monoteísmo não terás para ti imagem estúpida mas vejam o livro de Juízes 17.4 tem lá um trechinho que fala o seguinte então sua mãe tomou 200 ciclos de praga e os enviou ao Oribes que fez uma imagem de escultura em ídolo de metal fundido que foi colocado na casa de Miquelias e essa figura que foi esse ídolo de metal fundido era de Javier já fez um exemplo de imagem do Paulo de Javier contrariamente à reina de caldo e essa mulher não foi condenada por isso a imagem não foi destruída inclusive o sacerdote que recebeu essa imagem ficou muito feliz com essa imagem de Javier por que eu coloquei essa passagem aqui porque uma coisa é o que a lei exige outra coisa é o que o povo faz certo agora haverá na Bíblia passagens posteriores a essa em Isaías por exemplo onde vai ser condenado risco da mente quem tem imagem ou seja onde eu percebo mesmo com a proibição de imagem ainda tem gente fazendo imagem uma coisa é o que a lei prescreve outra coisa é o que as pessoas estão fazendo cuidado tem gente que vê isso e fala que esse pessoal que faz imagem está corrompendo a crença não, não não engano pensar que o monoteísmo ele surgiu rápido e todo mundo aceitou o monoteísmo foi um processo que o decálogo veio só para oferecer tirou da determinação do líder religioso a proibição da crença em outros dedos e colocou em Deus se você tem cultuou outros deuses você não está contrando a mim está contrariano a Deus revelação divina certo? não te postarás diante desses deuses e não os servirás porque eu e a vé teu Deus sou um Deus ciumento que pula a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam mas que também ajam com amor até a milésima geração para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos pessoal esse texto pelo menos esses três primeiros mandamentos quem escreveu esses textos era sacerdote não era juiz não era rei era sacerdote ele está dizendo que você tem que cultuar um Deus só e mais lá para a frente onde? no templo que eu construí e mais que isso toda a sua primeira plantação você tem que ofertar a melhor parte ao templo quando a sua sua cabra sua ovelha tiver filhote o mais o primeiro o mais forte doa no templo vou admitir os textos não são inocentes uma coisa é Deus outra coisa é o discurso sobre Deus se colocar como portador da mensagem de Deus então os três primeiros mandamentos estão todos ligados ao sacerdote porque não é simplesmente negar os outros Deus vão fazer escritura ou imagem e aí quer dizer qual o o prejuízo da leitura moderna do texto antigo o pessoal pensa que existe a conta de idolatria que não fosse ter imagem em casa mas o texto da presidência que foi feito para mim não foi pensado em mim foi pensado para aquele povo naquela época para fortalecer um grupo que estava chegando ao poder os sacerdotes como controlar esse povo criando essas leis mas essas leis não podem ser humanas elas tem que ser divinizadas não pronunciareis em falso em falso o nome de Javé teu Deus porque Javé não deixará impune aquele que pronunciar em falso o seu nome ok então aqui é um sacerdote ou um juiz que está escrevendo isso que está perdendo em termos de juízo isso não está aqui por acaso porque olha só por esse aqui passo por hoje lembra-te do dia do sábado para santificá-lo trabalhará durante seis dias e fará toda a tua obra o sétimo dia porém é o sábado de Javé teu Deus não farás nenhum trabalho nem tu nem teu filho nem tua filha nem teu escravo nem tua escrava nem teu animal nem o estrangeiro que está em tuas portas porque em seis dias Javé fez o céu o mar e tudo o que ele contém mas repousou no sétimo dia por isso Javé abençoou o dia do sábado e o consagrou duas questões aqui primeiro por que Deus descansou no sábado? porque está arcançado está arcançado de acordo com os judeus Deus descansou no sábado no sentido de que quem você que não respeita o sábado até Deus respeitou o sábado até Deus respeitou o sábado o que você não vai respeitar? percebe? o discurso sobre Deus ele criou ele não descansou no sétimo ele respeitou o sétimo dia é como se o sétimo dia fosse acima do próprio Deus fosse anterior a Deus no sétimo dia então se o próprio Deus respeitou o sábado por que você não vai respeitar também? está claro isso? e vejam o texto não é voltado para o pobre o pobre não tem escravo certo? o escravo não vai trabalhar ele vai respeitar o sábado por que ele respeita? porque o patrão dele exige que ele respeite o sábado então é um texto que está muito mais mirando quem está no topo do que quem está na base está ok? por isso que eu disse quem não tem malidade universal e atemporal nós é que criamos significado para ele que tenha na perspectiva religiosa que tenha não vou dizer para não ter tenha mas o texto em si não foi pensado nem para o cristianismo nem para o espiritismo nem para ninguém foi pensado para aquele povo ali tá? deixa eu voltar aqui não foi mencionado em falso nome de Aver teu Deus ok não matarás ok? não matarás então Deus está dizendo por mais 10 que eles não podem matar mas lembra quando eu falei dos prejuízos da revelação e a sociedade muda ela avança ela cresce ela entra em contato com outras culturas vejam isso o filho de uma jaelita cujo pai era egípcio saiu da sua casa e ao se encontrar no meio dos jaelitas num acampamento contendeu com o homem que era jaelita ora o filho da jaelita blasfemou o nome de Aver e o amaldiçoou levaram-o a então então a Moisés o que fazer com ele? e aí Moisés consulta em Aver e Aver falou Moisés e disse tira fora da campanha daquele que pronunciou a maldição dá algumas orientações e toda a comunidade por apedrejar e ele foi apedrejado e morreu percebam o mandamento diz não matarás mas eles mataram se sentiram culpados por isso? nem um pouco por que não se sentiram culpados? porque o próprio Aver da Moisés era esse do procedimento ou seja a revelação divina que deveria ser inutável não ter não ter furos não previu essa situação como fazer? se eu matar o cara eu vou estar indo contra a lei o que eu faço então? consulto em Deus e Deus deu a resposta não era nem para consultar o que está dizendo que era para matar é mas é mas é uma situação perfeita nem para matar mas é que é um caso que eu estou pegando que de alguma forma é emblemático para muitas coisas aconteceram ao longo da história desse povo inclusive como fazer uma situação? você vai lá tem um é não como fazer uma situação? a lei de não matar mas a situação não pode ficar desse jeito você não matou uma resposta o que fazer? foi no tapetão foi no tapetão e no tapetão e a ver resolveu e Moisés então legionou no momento criou-se uma exceção à lei certo? então esses são os problemas que surgem e que precisam de uma resposta e aí eu quero dizer o seguinte se nesse caso Moisés entre aspas recorreu a Iavé entre aspas para resolver quem não garante que em todos os outros casos o mesmo não se deu? porque a reina continua uma coisa é Deus outra coisa é o discurso sobre Deus por isso que às vezes eu falo meio que brincando né porque quando você fala com Deus você é um homem religioso agora quando Deus fala contigo você é um esquizofrênico mas é de outra forma quando você fala com Deus você está vendo Deus está falando com você hora de procurar um supeado certo? e nem lá né então eu vou parar aqui você não me processa por me engarrando quando eu te dou os dez mandamentos mas eu queria deixar só alguns apontamentos né dentro da proposta de vocês pensarem a questão do texto está sendo produzido para atender a demanda essa necessidade há problemas pouco a isso o monoteísmo precisava ser conformidade firmado porque era uma coisa tudo bem tranquila tá e é uma hipótese do trabalho se todo mundo for monoteísta todo mundo vai cultuar seus deuses ou seus próprios templos se todo mundo for monoteísta um Deus só um templo só um lugar só para as doações para as ofertas e sob o controle daquele tempo também fica claro isso? então é isso que eu já vou para vocês espero que vocês tenham pinturas para pensar aí agora agora tem que perguntar fica agora tem que perguntar é bem leve só para comentar no Egito Antigo foi uma similitação do monoteísta de um português e a gente foi uma quantas esculturas de campos antigos para dar prioridade a muito Deus no Egito no Egito aí não deu certo depois que não dá um assim como o governo ou o povo do povo do povo é sempre vendo a religião como uma questão muito mais cultural e também além de cultural ligada a relações de poder que é dominar um povo forma religiosa dominar o povo sim claro mas a questão toda é tirar do povo essa autonomia do pensamento fazer as pessoas acreditarem em tudo o que você fala manipular o povo já foi o que você quer é eu às vezes a gente fica um pouco recebendo a palavra manipular porque quando a gente usa a palavra manipular passa a impressão que aquele que manipula tem controle sobre todas as variáveis do processo e o que é manipulado não pensa por si mesmo é um bobo tão bobo que não tem ele não pensa por si mesmo né então nunca acho que haja manipulação só que pelo menos há a tentativa de manipulação pode até haver manipulação mas essa manipulação ela nunca é de mão única não é alguém que tem noção total das variáveis e os outros que estão ali aceitam aquilo cegamente eles também de alguma forma estão sendo aceitando por alguma razão aquilo é benéfico para eles é uma negociação não é a pessoa fala e eu aceito sou manipulado ele fala eu ouço bom é bom isso é bom aquele e eu uma troca de interesse tá bom então eu não nego a manipulação só procuro pensar ela mais complexa do que simpisticamente um sujeito que compara o que ele tem esse corrido muito é o que estão abaixo de alguma forma avaliar no que o que ele está falando é bom para eles eu vou seguir quando for bom mais tão bom assim para mim eu saio certo vamos lá em relação a essa questão do egípcio esses séculos todos de pesquisa e sério e a quarta é praticamente uma anonimidade que os judeus não tiveram o egípcio não tem nenhuma evidência teológica agora a pergunta é a pergunta é a seguinte por que a escolha dessa narrativa sabendo que existem outras narrativas que foram comprovadas não dá mais trabalho você criar uma narrativa por uma coisa que não existiu por exemplo essa servidão no Egito ou essa servidão seria uma questão mais cultural e depois entrou a narrativa Jorge é o seguinte os indícios dos hebreus no Egito são mínimos são mínimos o que se nega no campo da pesquisa histórica é toda aquela amplitude das pragas do confronto de Moisés com o faraó abertura do mar sabe isso tudo é que entra em questionamento porque Moisés é o nome egípcio então para que criar um herói com o nome egípcio porque não criá-lo já com o nome hebreu porque dizia que eles foram escravos e não chefes então algumas coisas parecem supor que alguns hebreus estiverem no Egito mas não na proporção que a narrativa bíblica coloca os pais estão no deserto certo então alguma coisa nos liga ao Egito mas uma ligação muito témica a questão toda é novamente os textos não são inocentes o que está em jogo ali é muito menos a escravidão e mais mostrar o poder de Deus que os libertou está lá primeiro é o prólogo do pecado eu sou seu teu Deus e te tiro da casa a escravidão então não há indícios que eles foram escravos em grande quantidade essa narrativa atende a um interesse será que a ligação que foi em relação a narrativa do Egito invadir aquela área já que eles invadiam tudo já invadiram os egitos invadiram aquela área será que não foi por isso a ligação pode ser pode não ser a questão toda é a narrativa do êxodo com toda aquela amplitude que é dada aquilo ali não não se sustenta não se sustenta a fuga a abertura do mar não se sustenta historicamente nem arqueologicamente certo o que você vai pensar que são discursos fundadores como como é que se fundou Vila da Penha ele falou que chegou aqui botou uma casinha não foi uma revelação que tal uma luz apareceu pronto mas temos que ter claro também que estamos falando de um povo que vivia numa era mítica onde os mitos tinham tanta realidade quanto a própria realidade ou até mais que a própria realidade já falei isso aqui uma vez se hoje eu falo que eu vi sei lá um peixe passou aqui voando você não vai achar que eu sou maluco não vai pedir que eu tenha você fotografou você filmou você não exigir alguma contra prova que eu estou falando nessa era os caras falaram uma dura falou comigo um peixe engoliu uma durante três dias não se questiona certo? é uma era pensamento mitológico e textos sendo produzidos com um interesse elevar o povo que está sendo mencionado naquele texto mesmo escravos mesmo vilipendiados o nosso Deus nos libertou o que prova isso? que o meu Deus é maior quanto a essas brigas de Moisés com o faraó em que tem uma disputa e o Moisés sempre ganha nada mais do que o texto legitima o Deus de Israel em oposição aos outros deuses do Panterão egípcio levando-se em conta que a questão da estravidão era estudada subinforma que a estravidão antiguidade se usava mais por duas razões ou dívida ou apresamento de guerra será que naquela época o Egeu também não foi um bem-ligerante ele pode ter submetido alguma questão bem-ligerante como o Egeu ter perdido se perdeu pode se torna pelo Estado sim, mas isso não não tem evidência arqueológica os próprios egípcios não mencionam não ilustram que não se houvesse sequer os realistas no Egito tem uma estela encontrada no século 16 e 17 que fala mas é um indício muito fraco para afirmar que os hebreus foram escravos do Egito tem umas esculturas de ranzés com os escravos e alguns textos dizem que eram hebreus mas é tradução histórica não nada com nenhum bom não tipo nenhum texto egípcio nenhuma inscrição egípcia nenhuma menciona ou retrata os hebreus tem uma estela mas estela ela é algo de disputas e muito frágil para testificar que eles foram escravos lá o que ela fala eles foram derrotados e Israel foi derrotado só isso certo mas não fala que foi derrotado e virou escravo não fala nada disso isso é é disputa posterior para nessa necessidade de dizer que o nosso Deus nos libertou de lá porque somos o povo escolhido há alguma evidência histórica da figura de Moisés nenhuma não temos nenhuma evidência de que Moisés existiu suspeita-se que Moisés Moisés dos textos é uma composição de vários Moisés vários líderes que se sucederam ao longo do tempo cada um com suas próprias características e que depois na composição da história do povo Israel eles foram feito um mix e formou-se um sujeito chamado Moisés tá legal? teatro já tinha teatro sim na Grécia tinha teatro é é um discurso religioso é fundamentalmente um discurso religioso que opera dentro dessa noção não de manipulação porque é um pouco forte mas que tem que exercer controle esse controle é valorizado o povo enquanto o povo aceita aquilo concorda com aquilo né acha aquilo legítimo o povo vai dentro daquilo super tranquilo super tranquilo se você se você analisa a história do Islã é você tem um maravilhoso politeísta né e aí como é diz que só tem Deus que é Alá ele é atacado ele é atacado e aí atrai para si os pobres e as juvas que não estão conseguindo cultuar devidamente os outros tempos e o culto dele é menos custoso é mais mais fraco que o problema dele aí você cria a chavinha lá não pode isso não pode aquilo porque o profeta disse não pode isso não pode isso porque o profeta disse e aí é muito fácil dizer que o Islã é é para esse controle não pode pôr a favela não pode mas isso também está na Bíblia hebraica o Islã depende do judaísmo e do cristianismo ele leu a Bíblia hebraica ele leu o nosso testamento ele conheceu judeus e cristãos ele conheceu o politeíntese ele faz um apanhado e cria a religião dele com qual discurso vai lá via da Bíblia e falou comigo certo bom isso aí eu quero agradecer lá eu acho que o resultado se não tem ganho conhecimento né é a religião se sabe quente não sei lá o que não pode ser 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 é eu acho que depois de como eu sei da lógica da Bíblia você não avala as nossas estruturas né aquela que a gente com uma semana se refletindo no dia que a história a gente vai depois a gente vai sentando e vai olhando com outro olhar porque se você contribui muito os trabalhos da casa a gente reproduz isso no nosso édito a gente estoura quando se eu trouxe um olhar sobre a Bíblia já começou a olhar mais crítico né em relação a Bíblia a gente vai caminhando se eu posso falar assim normalmente eu não eu não eu não vim com a intenção de abalar a fé de ninguém até eu acho que eu acho que a semana passada a palestra de repente pode ajudar a dialogar com o que eu falei aqui hoje não vim para abalar a fé de ninguém o que eu queria que ficasse mais ou menos plano para vocês é que as religiões têm essa tendência é inerente a elas de se apropriar das canções dos textos conforme os seus interesses então então se um texto bíblico o católico vê batismo dos bíblicos daquele mesmo texto é casal que veja mas o texto não pode dizer duas coisas que vejam uma coisa só o pesquisador vai pesquisar o que o texto diz para quem escreveu aquele texto que tinha em mente e para mim o religioso não precisa tanto assim de um pesquisador porque para ele vai fazer muita diferença mesmo que eu digo que o texto não fala sobre a encarnação ele vai não falar assim que está claro toda a explicação o importante é os religiosos e os espíritos desencarnados tem a tendência a se apropriar de textos e tradições para que digam o que eles querem dos outros só isso sobretudo